Roberta Close confirma que ficou com Erasmo Carlos, mas eu queria o Roberto. Símbolo sexual dos anos 80 e 90, foi musa de uma música que o Tremendão fez para ela em 1984. De passagem pelo Brasil, Roberta Close, de 59 anos. Confirmou que teve um romance com Erasmo Carlos em 1984. A modelo trans e símbolo sexual das décadas de 80 e 90, foi a musa do clipe e inspiração da música Close, feita pelo Tremendão em parceria com Roberto Carlos. Fiquei muito famosa quando conheci o Erasmo. Foi em 84. Eu estava com 20 anos, disse ela, em entrevista a um podcast. Você namorou o Erasmo? Perguntou Sérgio Malandro. Você namorou o Erasmo? Perguntou Sérgio Malandro. Eu preferia namorar o Roberto Carlos. Queria o Roberto, mas acabei ficando com o Erasmo. Ele era o Tremendão. Risos. Respondeu Close. Erasmo Carlos, que morreu em 2022, aos 81 anos, sempre negou que Roberta tenha sido a musa inspiradora da canção. Mas o fato é que Close, que marcou a volta do Tremendão às paradas de sucesso na década de 80, eternizou Close no imaginário coletivo brasileiro. Salve. Talvez. Agora. Obrigado.